Bom dia, minha gente! Hoje eu vou começar um vlog para vocês. A minha mãe tá chegando no sábado, então eu vou terminar de organizar as coisas aqui na minha casa pra poder ir buscá-la no aeroporto e vocês vão acompanhar tudo comigo, tá bom? O vlog de hoje e depois o de sábado, quando eu for buscar a minha mãe. Então, quando eu for buscá-la no sábado, eu vou mostrar no Snapchat também. Então, se você ainda não me acompanha no Snapchat, vai lá, o meu Snapchat é Dona Consumista, tá? Eu vou me trocar, que eu estou de pijama, vou tomar meu café, vou na academia... A unha. Estava testando um esmalte. Vou na academia e depois eu vou arrumar algumas coisas na minha casa e vocês vão junto comigo, tá bom? Vamos começar, então. Oi, gente! Tudo bom? Oi, gente! Tudo bom? Eu vou lavar meu rosto, que ontem à noite eu esqueci... Eu lavo meu rosto todo dia de manhã, mas eu nem sempre uso a Clarisonic. Eu vou usar hoje, porque ontem à noite eu esqueci de passar creme no rosto. Então, eu vou usar esse produto aqui da Murad, que é um cleanser com vitamina C, tá? E eu vou usar minha Clarisonic pra limpar meu rosto. Isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás é um colchão, que era o meu colchão velho, que a gente vai deixar lá atrás no chat, que, aliás, eu não mostrei o chat de novo pra vocês. Eu vou mostrar. Só vou lavar meu rosto, tomar meu café e eu mostro pra vocês, tá? Como minha mãe tá vindo, a gente teve que tirar esse colchão que tava no outro quarto, porque tem uma cama ali e a gente vai pôr o colchão lá na chat. Então, tá, gente! Vamos lá! Agora são 15 para as 10, eu tô indo pra academia, mas eu tô indo tarde, porque eu não consigo fazer exercício por menos de duas horas, assim, porque eu faço 25 minutos em um aparelho, 25 minutos em outro, e aí eu faço um alongamento, então tô atrasada, mas vamos lá, gente! Vamos lá, vamos lá! Ó, aí você passa esse negocinho aqui na coisa, e aí que ele sabe se você pagou ou não pagou, pra poder fazer. Boa tarde! Boa tarde! Obrigada! Vou começar meu treino, então quando eu acabar a academia, aí eu volto pra falar com vocês, tá bom? A gente voltei pra casa, né? E daí, eu com o Rodrigo, o que a gente fez? Essa televisão, uma televisão bem velha que a gente tinha, e a gente não quer mais, acho que dá pra vocês verem? Dá! Aí o que a gente faz? Põe do lado da lata do lixo, que então a gente deixou a TV aí, pra alguém que quiser pegar. Aqui nos Estados Unidos é normal acontecer isso, né? Sempre super animado. Tá bom, gente, vou continuar, então. Gente, a gente resolveu dar uma voltinha com elas, porque, coitadinhas, faz um tempão que elas não saem. E daí, eu vou continuar arrumando a casa, aí eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronto, tá? Eu queria mostrar, o caminhão de lixo vem, aí ele pega, ninguém desce. Tem uma alça, ele pega, joga o latão, ó, joga o latão lá cima, joga o lixo que tem dentro, e pronto. Simples! Né, Lulio? Tem a lateral aqui. Olá! Olha aqui! Yeah! Tá chorando, Lulio? Ela vai ver os cachorros... Por que você tá chorando, Lulio? Tá chorando, Lulio? Hã? Por que que tá chorando, Lulio? Que eu vejo os cachorros? Eu choro! Tá chorando, Lulio? Não sei se eu já falei pra vocês, mas essa é a casa que eu amo aqui do bairro. Eu amo essa casa, do jeito que ela é, toda construída. O portão vermelho, é minha paixão essa casa. A gente comprou esse negócio aqui lá na... Na Bada Beyond. Bom, daí eu tô montando, que eu vou limpar o banheiro agora, né? Vou ajeitar tudo. Aí você faz um negócio assim, ó. Ai, nem sei, gente. Não nasci pra isso. Mas enfim, vamos lá. Agora são três horas da tarde, eu continuo arrumando o banheiro. Agora eu tô aqui nesse outro. Esse banheiro ainda não tá todo pronto, mas eu vou ter que dar um jeito de arrumar. Então eu tô limpando a banheira e tal. O Rodrigo não teve tempo ainda de terminar o banheiro, mas já vai dar pra gente usar. Então eu tô terminando de arrumar aqui. E eu vou tentar sair ainda. Não sei se eu vou conseguir pra dar uma esparecida, tá? Mas tá pensando que o dia é glamour, meu amor? Eu só limpei banheiro até agora. E o esmalte continua aqui. Vamos limpar mais o banheiro. Fiquei de mostrar pra vocês o Shad novo, tá vendo? Olha que lindo! Vamos lá que eu preciso um. Esse daqui é a churrasqueira. Ai, tem que tomar cuidado que aqui é campo minado, gente. Vai ficar aquele cheirinho depois. Deixa eu ir mais pra trás. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Shad novo. Ótimo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com o colchão. Acho que já tava até aberto. Tá aberto, tá aberto. Esse daqui. Aí você abre assim. Aqui, ó. Tá vendo? Todas as máquinas. Essas são as máquinas que o Rodrigo tem, que ele usa. Não dá pra ver muito bem que tá tudo meio bagunçado. Tem essa. Tem umas outras ali, então. Que ele comprou pra arrumar o banheiro, fazer as coisas da casa. Esse aqui é o colchão lá, que tava no corredor. Aí tem meu negócio de fazer jump. A piscina da Lolo, umas coisas de jardinagem ficaram aqui desse lado. Tá meio bagunçado ainda, porque na verdade a gente não teve tempo pra arrumar nada, gente. Mas enfim. Não dá tempo. E aqui é a visão que você tem de lá na minha casa. Tô tentando terminar de arrumar o banheiro, né? Os banheiros, pra ver se eu saio pra pôr umas coisas. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque eu ainda queria editar esse vlog que vocês estão assistindo agora, neste momento. E ver se eu faço alguns posts pro vlog, porque... Né, minha gente? A casa tem que estar em ordem, eu tenho que estar um pouco adiantada para receber mama. Sábado ela chega e vocês vão acompanhar comigo, tá? Gente, eu parei minha limpeza por hoje, mas eu quero mostrar pra vocês isso daqui que eu comprei lá na Bad Bad Beyond. Tava em promoção do Clearance, né, gente? Vocês sabem que eu gosto do Clearance. Era R$14,99, eu paguei R$8,99. É uma toalha nova pra eu pôr na mesa de jantar. Então é tipo, né, assim, quadrada. E eu comprei essas... Não sei como que chama isso. Negocinho de pôr o prato em cima, sabe? Esse daqui eu paguei R$0,99 cada um. R$0,99. Não é suplar, porque o suplar é tipo uma bandeja pro prato, né? Essas... Eu não sei como que chama isso aqui em português, também não sei em inglês. É tipo, coisinha de pôr o prato em cima. Gente, chega! Vou tomar banho, vou descansar agora. Então, eu vou encerrar o vlog por aqui, mas eu continuo lá no Snapchat, tá? Então, se você quiser acompanhar minha vida diariamente, é só me seguir lá no Snapchat, dona consumista. Eu queria deixar um beijo pra vocês e fiquem ligados que esse sábado a minha mãe chega e vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Obrigada! Me sigam nas minhas redes sociais e eu espero vocês lá. Tchau! Tchau!